Porque aqui é Hornet rapaz Bom dia pessoal, mais um vídeo aí do Fabinho da Hornet Onde mostram aquele cafezinho delicioso Ixi, agora é litoral né Tamonhos, litoral, pra cá Receba Pops, vamos pra praia Vai bater o bumbum na água, vai bater com o bumbum na água É galera, vamos bater o bumbum na water Consegui raspar a droga do joelho Ixi, será que tá estourando o bagulho? O barulho do escapamento tá com... tá mostro Da hora desse escapezinho novo, o mané, não sei dele É louco, escapamento da de escape, mostro Seu Mário, seu mané, mostro Foi construir um escapamento novo aí no bagulho O bagulho ficou com... ficou da hora Escapamento com barulho bem mais louco Caponegado, ele saindo a maior E ainda ganhamos nos... um cavalinho e meia mais Bumbum, babai MT-09 Certo Vamos a gente saber como é que tá o bagulho Aquele MT não quis acelerar não O cara quis ficar em boa Olha que da hora aquela moto do cara, velho Pô, eu acho muito louco a moto que pinta os bagulhos nos pneus, velho Vamos ver se eu pinto na minha Nossa, pensa num frio, velho Eu tô num... pra friar a cabrava Só que vocês ligam, esses carros escondidos é perigoso Ih, esses carros escondidos aí é perigoso Tem radar escondido Será que eu passei na droga de um radar e o orneteiro freou e eu não freguei? Ih, droga, a capa do Detran de novo não Pelo amor de Deus, velho Toda vez a mesma coisa Sempre apareço na droga da capa do Detran Vou fazer a resolvação de uma droga de um convênio já Sério Nossa, tá congelando a cara de uma tal maneira que vocês não tem noção Grandes Flaps É isso, rapaziada Vamos aqui Prosseguir o viagem na rodovia do Style Do Style O que que é isso? Que Style? Virou uma rodovia agora americana, droga Polonia dos Tamanhos Em breve chegaremos ao nosso destino Caramba, velho Acabamos de pagar a droga do pedágio, tem que pagar outro Ah, palhaçada da grossa Tô gostando do nada disso É louco, velho Uma droga de pedágio seguindo da outra Acabamos de sair de um, já paga Ah, não, tem coisa errada aí É louco Ô moça, pelo amor de Deus, toda coisa é pedágio É, fica com a droga da moto já, também Lá moça, bom dia Quanto que é? Um oito e cinco Droga de pedágio, que é tudo caro essa droga Até achei a droga do dinheiro Cobra duas pra mim, moça, por favor Não, não precisa não Obrigado, viu? Bom serviço Tá bom Tem que colocar a luva, demora duas horas aqui pra eu colocar essa luva Vamos esperar agora ele Nossa, acumulou tudo lá As MT-09, tudo lá Pronto, agora tá no kit, não Não, eu tô devendo um pedágio ainda Nossa, teve um desmoronamento de terra na droga Isso é louco, isso aí é um perigo sóbido Já pensou se tá aqui? Do nada foi um monte de terra Vixe, lascou Se eu tivesse de CRF, podia até ser uma rusca em varna Aí a gente dava um bob da hora e tinha embora Agora em orneteira, o bagulho fica com, fica louco Amortecedor de direção, desajustado Amortecedor de direção Ajustado Ah, que paisagem bonita, galera Um laguinho todo, dá pra você dar aquela relaxada Ah, gostei Gostei desse laguinho Aqui tá com cara de quem tem pedágio De quem tem radar lá, eu sabia, velho Tava com cara de que tinha radar Sabia, sabia, droga Aqui é cheio de radar, fazia E é aqui na Rodovia dos Teimes Tomem cuidado, porque o bagulho é fumo O bagulho é louco Por mim a bolsa toda e vai vai Uhul Ixi, embarguei de ombro Embarguei de ombro Aqui o bagulho tá louco O tráfico tá em teste O tráfico, ó E por isso que é droga O tráfico Tráfico em teste O bagulho tá louco Agora abriu Agora abriu Será que tem radar? Acho que não Um daquelas entrujadas que não tem radar Tomara que não tenha Uhul Olha os caras de voicel Os caras de voicel 10 metros É, a ocasião A galera de voicicleta Os caras de voicicleta é firmeza Os caras de voicicleta é firmeza, galera Tô avisar o horneteiro ali Porque senão o bagulho fica louco Ué, mas cadê a droga do horneteiro? Será que ele parou pra namorar? Droga de horneteiro danado Vai, tá ali, tá vindo Toma cuidado Tem radar ali Tripé Fã Pum Tripé Perigo Olha lá Droga do tripé Droga de radar escondido Olha que danadão Que danadão É, galera Saí na capa do Detris Eu tô é fora Recanto Santa Bárbara Saí na capa do Detris Tô fora, galera Essa moto é linda demais Ei Tá moto bonita Oi Eu não sei, velho Eu sou muito xarope De admirar muito minha moto Eu não sei se todo mundo é assim Porque, velho Pensa numa moto louca, velho É a hornete É louco Eu não sei nem explicar Pra vocês Olha, velho Se tem uma moto que acertaram Foi a hornete, velho Cada parafuso Cada curva Cada peça Isso é louco O bagulho é top demais O bagulho é muito louco Muito louco Que é isso Que é isso Na resolução da hora Isso é muito louco Simplesmente Muito louco Não sei explicar Não sei explicar Não sei explicar Esse amor Que eu tenho Mas Vamos fazer uma conta rápida Vai É uma das Eu acho que Se não for uma das É a naked Mais vendida No Brasil Da 600 cilindradas Se não fosse Só eu Que tivesse esse pensamento Minha medida Então é assim Certo, certo Agora Eu só não sei Por que parou de fabricar A droga da moto Estou tão jateado Por causa disso Era para ter continuado A fabricação Da hornete Droga Estou tão triste Com isso daí Eu aqui contando Com uma irmã Mais nova Dessa daqui Falei Não, vai lançar Né mano Vou esperar o bagulho Toma Ronda Vem Dá aquela Facada no peito Moto fora de linha Droga Droga Não entendi nada Ainda bem que o Japinha Lá Falou que vai lançar De novo Né velho É O Japinha Falou que vai mandar De novo Aí Aí nós já Fica com o Já fica na espreita Já pensou velho Eu saí a hornete nova Ainda em 2018 Nossa Velho Aí eu choro Aí eu vou ter que chorar Né pai Aí nós choramos Saí em 2018 Aí eu vou chorar Eu vou chorar E vou ter que dar um jeito De ter uma Para mim Eu não vou deixar a hornete nova Só nas lojas Eu vou querer a minha Aí muita gente Me pergunta Ah então Você vai vender a sua Como é que vai ser O que é que você Ah aproveitando Maravilha Aproveitando Eu vou abordar um tema aqui Que é troca de moto Pessoal Pra mim Você não troca de moto Você não pega Cara é nada Que você não pega Uma CB1000 Que você não pega Sei lá Uma S1000 Rapaziada A minha intenção Não é mais De vender essa moto Minha intenção Não é vender A minha hornete É ficar com ela Até Quando Deus me permitir Eu e essa moto aqui Além de Além de Ela ter sido Tão difícil De eu conquistar Além de Eu gostar muito Dela Que isso conta também Além de Termos passado Por muitas coisas Juntos Nós temos um elo Renocente Explicar O que acontece Entre eu E essa moto Mas nós somos Praticamente um Então Essa daqui Quando Deus me permitir E emprego Trabalho Me permitir Ela não sai Mais da minha mão Então Respondendo A pergunta de alguns Aí Quem manda Os comentários Nos meus vídeos Não tenho intenção Alguma De vender Essa moto Mas É Tenho mais Caramba É Mas Temos sim E vamos Adquirir Uma outra Motocicleta É Baleia Só que Por enquanto É o segredo Da hora Este papai Então é isso Rapaziada Beleza Se gostou Desse vídeo Quem gostou Curta Comente Compartilhe Com seus amigos Estar ajudando Bastante No crescimento Do canal Além disso Não deixe De me seguir Nas redes Sociais Fabinho Henrique Botinha Ao Facebook Fabinho Da Horent Ao Instagram Fabinho Da Horent Ao Snapchat Além do Twist Fabinho O meu site www.fabinho.com Lá você encontra Um totó Da Horent Foi detectado Horent Tome muito cuidado Pois este cachorro Pode correr Para qualquer lado Com o risco De derrubar Você e o Fabinho Tome cuidado Boa sorte Um cachorro Velho Ah droga Totó Não fica andando Na rua não Cachorro Onde você vai Totó Ué Onde essa droga De cachorro Vai Ixi Esse Totó Vai para onde Velho Tá entrando Na água Não tô entendendo Nada Qual que é Desse Totó Ah subiu Qual que é Do Totó Ih Será que eu passei Da entrada Ixi Eu devo ter passado Da entrada Que Passou Caramba Já bicho Vixe Maria Vamos acessar Então Beleza Ai que pocinho Legal Então é isso Até o próximo Vídeo Valeu Fui Vídeo